O que é a prestação de contas? O que é a prestação de contas? A serviço da cidadania, a serviço das pessoas, não é uma cidade para as pessoas, é uma cidade cada vez mais cara, uma cidade cada vez mais injusta, uma cidade que tem o seu eixo na zona sul, Barra da Tijuca e centro, fundamentalmente zona portuária. Esse modelo de cidade traz inúmeras violações, onde por exemplo na cidade de negócio quem tem a gestão do transporte são as empreiteiras. A cidade é pensada através do planejamento empresarial e para isso alguns são descartáveis, alguns são supérfluos. Daí tantas remoções, daí o encarecimento da cidade. São milhares de famílias que perderam a sua moradia, milhares de famílias jogaram para as chamadas áreas de sacrifício, zonas de sacrifício. A realidade da zona norte, da zona oeste é completamente da realidade da zona sul da cidade. Esse Rio de Janeiro nunca foi tão partido. O turno Rebouças nunca representou tanto o apartheid de duas cidades. Então nós tratamos também desse assunto. No dia 17, o relatório da Comissão de Direitos Humanos será apresentado a todos vocês, num grande debate onde vocês vão ter vez e voz, diferente do que acontece na cidade do Rio de Janeiro. Espero vocês no Cidpetro. Fica na Avenida Passos, número 34, às 18h30, no próximo dia 17. Até lá. Fica na Avenida Passos